Eu tô aqui na casa do meu pai e o meu irmão, o Kevin, ele tá brincando com o iPad dele Brincando com um programinha de fazer vídeos Eu vou pedir pra ele explicar pra gente o que ele tá fazendo Kevin, o que você está fazendo? Olha O que você está fazendo? Você está fazendo um filme? Sim O que está dentro? Oh, ele colocou o caminhão dele ali atrás E ele filmou uma pequena cena aqui Kevin, você tem que explicar para nós o que você está fazendo Oh, eu estou fazendo um... O que você está fazendo? Eu estou fazendo um vídeo Você está fazendo um vídeo? Sim Você tem que mostrar para nós aqui Ok Ok, você tem que mostrar para mim Então, o que você está fazendo em este vídeo É, um, se você quiser colocar coisas que você gosta Uh-huh Um, assim Então, eu sei que você está já está listo O que você está fazendo? Isso é como funciona Você só pressa play Ok, você está não jogando Sim Oh, lá você está Então, você está colocando o caminhão Você tem que mover o caminhão Eu estou mostrando O que acontece? O que acontece? O que acontece? Não, eu só tenho que esperar para a parte Oh, você está ainda fazendo isso Então, você está ainda fazendo isso Então, você está ainda fazendo o caminhão Ok Então, oh Oh, eu sei Então, você está fazendo o caminhão Não aconteceu para real Oh, não aconteceu para real É uma boa coisa que você me disse Sim Então Então Então, eu só vou deixar o caminhão Então, eu só vou deixar o caminhão Então, eu só vou deixar o caminhão É todos os caminhões que você fez? Eu quero ver eles Eu quero ver eles Vamos ver esse Sim Vamos ver Os outros filmes que ele fez Vamos ver Aqui tem o co-op O 3 Você gosta de jogar Esquizinho Você gosta de jogar Exploiting your stuff Don't you, Kevin? Eu não Uh oh No, no I know one I know one Let's see this one Is it all missiles and explosions? You use the same one every time I know, but I can use different ones too Ok, let's see Where's the different one? Show me a different one One that's not a missile Are they all missiles? No Show me a different one I want to see something different Where's the other one? Oh, aqui é. Essa é uma grande rock de bola. A grande rock de bola? Sim. Turn that up, turn that up. No. E então, olha isso. Isso é a engraçada. Então, o que acontece? 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 Eu já lhe disse. Nesse jeito. Você tem que fazer a minha mão. Olha, é legal. Olha, é legal. Olha, be quieto. O que acontece? Olha, é legal. Oh, um... Quando a aflame... O que acontece? Olha, é legal. O que acontece? É legal, é legal. Eu amo você, Kelly. Eu amo você. Eu amo você. Mas eu não... Oh, I see, it got flattened by a ball, a big metal ball But they're too long Okay, what else, you got anything else there? Oh, I got one that just crashed It just crashes? Let's see Yeah, like a car A car? Okay, I want to see that I know, this one is like a car one A car one? Let's see, let's see Play it, play it I know, I know one Play it, play it, play it Oh, no, no, not over there Come on You like playing with that? Yep You like playing with that app, making videos? Yeah Making little movies? Yeah So Say, ciao, pessoal Ciao, pessoal